O que você é não remete ao que você era, eu sempre digo isso, entendeu? O que foi lá, ficou lá em Tapicirica da Guerra, acabou, saiu de lá, deixou, saiu, veio embora, vida que segue, tá tudo certo, não tem que ficar com esse lance de cancelamento, porque, ah, porque, vamos cancelar isso, porque... Mas isso... Não, eu acho isso babaca, eu acho isso chave. Eu acho que tem errada essa cultura do cancelamento, do vamos cancelar, até porque, eu, por exemplo, eu sou ator, eu sou cantor e eu vivo da internet, eu trabalho com a internet, eu acho muita maldade uma pessoa virar e falar, vamos cancelar tal pessoa, porque, às vezes, o único sustento daquela pessoa é aquilo. Mas é que essas pessoas que pregam a empatia e que pregam realmente essa questão, ah, hashtags, não estou nos empatia, entendeu? É a própria galera que cancela. Exatamente. Aí você fala, gente, tá tudo errado.